Transcrição e Legendas Pedro Negri O filme e a seleção de bônus especiais iniciaram... Enfim, só... Quem está aí? Não! Não! Oi! Não queria apelar para a violência, mas você não me deixa escolha. Acho que isso vai doer. Você vem, Loura! Melhor dia da minha vida! Já vai do cabelo! Já vai do cabelo! Música como assistindo filmes juntos. Já se tornou uma coisa que fazemos agora mais do que sempre. Com a Disney Blu-ray. Meu família não pode acreditar como real a picture looks. E o incrível sound. Parece que você é parte da movie. Oh, boy! Oh, boy! Uma das melhores coisas Blu-ray oferece é todas as funções que meu família pode jogar e explorar. Não a menciona que Blu-ray discos são kid-proof e mais scratch-resistant. Plus, your Blu-ray player plays both Blu-ray discs and all of your favorite DVDs. And now there's an even greater value than ever before with the Disney Blu-ray Combo Pack. It includes a DVD so we can share the movie experience on the go, wherever we go. Disney Blu-ray. Creating new memories. And now, look for all these new family favorites on Disney Blu-ray Combo Packs. A great value that includes a DVD copy of the movie. Finalmente... A espera... Acorde! 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 Acabou. Não é todo dia que nasce o príncipe. Me chamam de tambor. É! Ah, ha, 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 ha... Pela primeira vez em alta definição. Que bom. O clássico mais querido da Walt Disney. Tem uma nova edição diamante Disney Blu-ray. Corre! Pro caves! Restaurado digitalmente. Ele não sabe andar direito, não é? Por tempo limitado Meu pequeno Bambi Bambi Edição Diamante Em Disney Blu-ray A venda também em Disney DVD 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL